Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nathalie e hoje eu trago para vocês, olhem essa peperômia. Gente, como ela está descuidada. Essa peperômia é uma das plantas mais antigas que eu tenho. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, dando dicas de cultivo e dando dicas também de como você fazer novas mudinhas da peperômia. É bem fácil, é uma das plantas mais fáceis de você cultivar. Só que você precisa oferecer para ela nutrientes necessários para ela poder sobreviver e estar sempre bonitinha. A minha, como ela não está recebendo adubo e o solo aqui, olha só como é que já está. Bem poroso, bem seco. O que tinha de nutriente nesse solo não tem mais. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a troca de vaso, vou trocar essa terra dela e no final, então fica aí, eu vou colocar um adubo que com certeza vocês que estão aí me assistindo jogam esse adubo fora e eu utilizo sempre nas minhas plantas. Então, tem interesse, fica aqui no vídeo que nós vamos fazer a troca de vaso agora da peperômia e já dando mais dicas para você. Bom, então vamos lá, gente. Vamos fazer a troca dessa peperômia. Gente, a peperômia é uma planta bem fácil de cultivo, só que ela não pode ficar assim, né? A deus do ará. Essa coitadinha aqui já está há um tempo se recebendo nutriente, já está com o solo completamente seco e opaco, então nós vamos fazer a troca e vamos fazer também a poda dela, né? Porque estão vendo que ela está com as hastes bem estioladas e ela não está com as folhas com desenvolvimento bom porque a peperômia, ela dá umas folhas maiores, né? E essa daqui não, porque ela já está sem nutriente nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vamos trocar ela de vaso. Vou tirar ela daqui, opa, bati na câmera, e eu vou usar esse solo novo aqui para ela. O que eu tenho aqui, tá? Eu tenho terra preta, terra normal. Como eu vou fazer uma adubação fora do... Além da terra ser uma terra nova, eu vou fazer uma adubação extra. Então, não precisa ser uma terra condicionada, basta... Deixa eu só corrigir aqui. Basta você colocar a terra que você tem aí. Só que vocês estão vendo, ó, carvão triturado. O carvão é bom para ajudar esse solo não ficar compactado, tá? Então, ele vai deixar esse solo bem soltinho e retenção na hora de você fazer as regas também, ele vai ser excelente. Então, eu tenho a terra com o nosso carvão triturado. Então, eu vou colocar esse outro vaso, que eu já tinha uma outra planta aqui. Bom, vou colocar uma estupinha aqui, só para toda vez que a gente molhar essa terra, esse solo não ir todas as vezes que a gente rega ele, né? Então, é só colocar aqui. Não vou colocar pedrinha embaixo, porque o carvão vai fazer justamente o que eu quero. Ele vai fazer todo o sugamento dessa água, ou não vai deixar a água ficar parada ali. E adicionamos a terra. Agora, vem a parte mais importante, que é ver como que está esse solo aqui. Como eu não quero desperdiçar muita coisa, vou fazer o seguinte, vamos despejando aqui. Ela vai sair muito fácil, porque... Ó, já tirei. Deixa eu levantar aqui para vocês verem, ó. Já tirei. E olha como é que está esse solo aqui. Estão vendo que não tem mais nada aqui de bom para ela? Estão vendo que já tem até alguns bichos, algumas coisas? Então, olha só. Não tem mais o que tirar dessa coitada, dessa planta aqui. Então, eu vou tirar esse solo, mas eu não vou misturar com essa terra que eu quero. Eu vou botar dentro desse mesmo vaso que ela estava. E nós vamos só tirar tudo isso que tem aqui. Ó, tirei todo aquele solo ali, até caiu uma aqui. Vamos resgatar ela. E olha como é que ela está. Esse aqui está bom. Então, o que eu vou fazer? Vou emendar ela ali embaixo, para depois colocar as outras. Melhorando o solo, melhorando a vida dessa planta aqui, vocês... Deixa eu baixar aqui agora. Vocês vão ver como ela vai ficar muito melhor, como ela vai ficar muito mais bonita e muito mais saudável. Agora, eu vou encaixando. Ó, essa daqui, ó, como vocês podem ver, ó, ela está... Só quebrar o galhinho, que ela... Que ela sobrevive. Aí, agora, gente, só vou adicionar aqui a outra terra. Vou espalhando. Não posso esquecer que depois de uma... Uma troca de vaso, uma troca de solo, a gente precisa molhar bem esse substrato. Ok, coloquei. Agora, o que que eu vou fazer? Todos esses galhinhos estiolados, eu vou fazer a poda dela aqui. Vou tirar todos eles. Peperoma, isso não precisa, não tem época de fazer poda. Não precisa, necessariamente, mas como ela está sem vigor nenhum, a gente precisa dar para ela um motivo para ela se reerguer, né? Então, ó, a poda. Ok, vamos encaixar muito bem essa terra. Se não for o suficiente, gente, prepara mais um. Prepara mais uma terrinha boa para ela. Aqui está saindo raiz para fora. Deixa eu só encaixar aqui. E ok, ó, como ela ficou, tá? Agora eu vou molhar ela, porque eu vou colocar um adubo que com certeza vocês têm aí, mas vocês nunca usaram. Não deixa de seguir, porque eu vou mostrar todo o desenvolvimento dessa peperoma para vocês aqui no canal do YouTube. Então, não deixa de seguir. E agora, o que vocês tanto esperavam, que adubo caseiro é esse? Estão vendo isso aqui, gente? Olha só, vou molhar aqui para vocês verem. Parece vinho. Isso aqui é água de beterraba. Mas como isso? Você cozinha beterraba na sua casa? Eu cozinho. Você cozinha ela na água, correto? Eu não coloco nada quando eu faço o cozimento dela. Não coloco sal, não adiciono nada na água. Depois que ela cozinhou, eu pego aquela água dela, da beterraba, coloco num copo separado, deixo esfriar e depois eu utilizo ela nas plantas. Isso aqui é um excelente adubo. Por isso que eu falei, você com certeza tem em casa. E aí, molhamos na nossa peperoma. Pode molhar em qualquer outra planta também, só procura molhar ela bastante, com bastante água. E se ela é uma planta de sol, procura colocar a adubação, mesmo água de beterraba, no final do dia. e vocês vão ver que daqui a uns dias como ela vai estar, como vai estar o desenvolvimento dessa peperânia. Por isso, não deixe de curtir, não deixe de seguir, porque eu vou mostrar para vocês. Gente, era isso que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu respondo sempre que possível. Até o próximo vídeo, gente! tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL